Olá gente linda, e aí tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo mais três ideias de decoração aí para deixar a sua cozinha ainda mais fofa. Desde já eu quero convidar você a ir lá conhecer o meu Instagram, Dicas da Carla, está passando aqui abaixo, porque lá eu posto foto da minha cozinha fofa, da minha vida, do meu dia a dia. Então vai lá para você conferir. Agora chega de falar e vamos lá ver esse vídeo de hoje que está incrível, vamos lá conferir. Bom pessoal, outra peça que eu vou estar transformando é essa suqueira aqui, eu comprei ela deve ter já uns quatro anos e ela está esse alumínio aí, não estou gostando muito, eu quero deixar minha cozinha um pouquinho mais fofa, eu vou pintar ela de rosa usando essa tinta spray aqui, ela é dessa marca aqui ó, Color Art, ela é para uso geral, então eu vou usar ela para pintar isso daí, depois que eu pintar eu já mostro o resultado para vocês. Vamos usar essa panela que já está bem velhinha, ela já está grudada, então eu vou usar essa panela que já está bem velhinha, mudando, vou reaproveitar essa panela, vou usar tinta para poder pintar, essa tinta é da Color Jean, esmalte sintético, vou pintar ela toda de branco, depois eu vou usar tintas para estar fazendo um rostinho kawaii, eu vou mostrar para vocês como fazer. primeiro passo, eu vou pintar aqui toda essa panela de branco, já pintei aqui a minha panela por dentro e por fora de branco, agora eu tenho uma tinta aqui ó, que era vermelha, eu coloquei um pouquinho de branco, que eu quero que ficou como se fosse uma calda de morango, aí eu vou pegar essa tinta e vou colocar como se ela estivesse escorrendo mesmo, eu vou passar primeiro aqui, como eu quero que fique com os fios derramando, eu vou pegar um pouquinho da tinta e vou colocar aqui ó, com cuidado, sem exagero, só um pouquinho mesmo, aí primeiro eu vou bater aqui para preencher onde eu quero, agora com cuidado, eu vou fazer essa tinta escorrer, vou levantar aqui ó, eu quero que ela escorra, onde eu quero que escorra mais, eu venho colocando mais tinta ó, na hora que ela já escorreu até onde eu quero, eu vou deixar ela assim ó, retinha, secando, esperar secar por completo essa tinta aí, um pouco seco, peguei a canetinha aqui permanente e vou desenhar aqui a carinha kawaii que eu quero. A parte da frente ó, ficou assim, bem fofinho e aqui atrás ó, eu colhei esse adesivo da Gata Marie, que daí eu posso usar os dois lados da panela na decoração, olha só que coisa mais fofa, você pode também substituir essa tinta rosa pela tinta marrom, como se fosse o chocolate, eu optei pelo tom de rosa, que eu acho que vai combinar mais com a minha cozinha, mas olha só que fofura. Bom pessoal, nessa ideia aqui eu vou estar reaproveitando esse pote de palmito, mas pode ser um pote de maionese, um pote de azeitona, enfim, o pote que você tiver aí na sua casa. Eu vou pintar esse pote todinho de branco usando essa tinta aqui, tinta esmalte sintético na cor branca, eu vou tirar, vou pintar ele todinho de branco. Depois, para fazer uma carinha kawaii bem bonitinha, eu vou usar tintas PVA, rosa, vermelho, e vou estar utilizando essa canetinha permanente aqui na cor preta, e vou precisar também de um pincel. A lista de materiais que eu utilizei vai ficar na descrição do vídeo. Vamos agora lá no passo a passo. Primeira coisa, eu vou pintar esse pote aqui de branco usando esse spray aqui. É bem simples como pintar. Agora o pote já pintei de branco, já secou, vou reservar o pote, e essa tampa aqui eu vou pintar na mesma cor que eu derramei a tinta lá. Vou pintar. Agora eu vou esperar esse processo aqui secar, e eu venho terminar esse pote aqui para vocês. Bom pessoal, olha só, já está tudo pintadinho. Eu fiz duas carinhas, uma deste lado e a outra deste lado aqui. Ficou bem fofinho. Depois que ele e a panela já estiverem bem sequinhos, a gente vai pegar o verniz spray e passar por toda a peça na tampa e tudo. Menos por dentro, que não precisa no pote, mas vão passar tudo por fora na tampa, porque essa tinta que eu usei aqui é tinta PVA para artesanato. Ou você pode usar também a tinta acrílica para artesanato. Então ela, se a gente lavar, vai acabar soltando esse rostinho aqui, a tinta também. Então é preciso, é necessário passar uma ou duas de mão de verniz depois que a sua peça já estiver pronta. A minha eu já passei o verniz, só não mostrei para vocês, mas eu usei o verniz spray, que é bem simples e fácil. Também usei o verniz spray da marca Colorgin. Agora eu vou colocar ele no lugar para vocês verem aí o resultado final, como é muito fofo. Muito gostou das ideias, viram como são fofas? Muito lindas, não é mesmo? Eu adorei ter feito, deixou a minha cozinha ainda mais linda. Se você gostou, curte bastante, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos nas redes sociais. Assim você vai estar reconhecendo o meu trabalho e ajudando para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Grande beijo para vocês e até meus próximos vídeos. Tchau, tchau.